Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de São Francisco, professor Sirábio Ramos. Professor, aprovado o aumento, como que o sindicato se posiciona? Qual foi a percepção do sindicato com a aprovação desse aumento? Carlos Jorge, em primeiro lugar, a gente fica muito feliz por a gente ter chegado a uma aprovação, uma conquista com muita luta dos professores. O sindicato empenhou nessa empreitada já desde o ano passado, com o processo de manifestação, de denúncia do Ministério Público. E esse ano nós reunimos com o prefeito, recebeu a gente bem, prometeu que ele ia fazer tudo para cumprir, e agora, a partir de hoje, passa a cumprir realmente o piso nacional. Ficou um debate em aberto com relação aos graduados e pós-graduados que não tiveram um reajuste substancial como o sindicato esperava. Como que o senhor percebe essa situação? Então, Carlos Jorge, essa situação da classe C e da classe D, que são os graduados e os pós-graduados, realmente, se levar em consideração o plano antigo, existe uma perda considerável em relação a percentuais. Porém, se fosse considerado com esse piso nacional, com os percentuais antigos, eu confesso a você, na condição de conselheiro do Fundeb, que o impacto ia ser grande e, consequentemente, não ia ter suporte na receita do município para pagar esse pessoal. Então, eu acho que foi uma coisa consciente e, de acordo com o que foi lido aqui, com os vereadores debatidos, existe uma, na mensagem do prefeito, a abertura para a gente fazer o ajustamento entre sindicato e executivo após o dia de hoje. Qual o próximo passo do sindicato? Bem, agora, eu confesso a você que as minhas atenções agora, eu tenho que dar total atenção agora aos meus outros companheiros, a todas as secretarias, que já tem também uma comissão para discutir a elaboração do plano geral de cargo e salário. Então, agora, eu tenho que olhar agora, principalmente, a causa do apoio escolar, do servente de obra, do pedreiro, do dentista, do médico, enfim, todas as outras categorias. Mas, principalmente, priorizando aqueles que estão mais defasados em seus salários. De modo geral, o aumento para os professores atendeu, então, aos anseios do sindicato? Exatamente. Foi até superior ao que o sindicato propôs. Nós propomos R$ 900 de piso inicial e, hoje, o prefeito nos agraciou com R$ 1.061. E aí, hoje, o prefeito nos agraciou com R$ 1.061.